Música Neymar, junto com o Ronaldinho, a grande estrela do time, Mano Menezes é o técnico do tempo Ambiente como esse, então o fim do Brasil, o time do Mano tem tudo hoje pra fazer uma boa apresentação Ali o Neymar pegando a bola, o público da loucura Neymar recebe, avisa o cruzamento, Neymar, como que vai a loucura? Passa o pé em cima da bola, posta de bola do time brasileiro com o Ronaldinho Gaúcho Olhou pro lado, tem o Marcelo, e a outra vaga tá sendo disputada aí pelo Adriano e agora o Cortez entrou nessa disputa Já tocou, já foi pra frente pra receber, Neymar tentou botar pro Cortez e ainda Neymar bateu pro gol O goleiro pegou Esse é um dos pontos fortes do Neymar, esse chute de surpresa Neymar, o chute pra jogar com ele, Ronaldinho Gaúcho Olhou, fez o toque no Borges, fez a parede, ficou no chão Aí o Neymar, vem buscar um pouquinho mais, Cortez abrindo lá na esquerda As vezes aqueles que jogavam no futebol do exterior, Ronaldinho Gaúcho Colocado pelas duas Do lado direito, exatamente Aí o Ronaldinho Gaúcho Tentou Aí Neymar, vamos lá Neymar Tem que ser seu dia hoje, se manda garoto Vambora, bota a velocidade Bote foi pelo meio Ele joga junto com o Santos O dribinho da vaca Lá vem Neymar Dentou o cruzamento É isso que se espera do Neymar Que ele se sinta à vontade como se sente à vontade do Santos Aí o Ronaldinho Gaúcho roubou a bola O momento é bom, Neymar partiu, Ronaldinho jogou, jogou O Borges Aquele olhar do Ronaldinho já explicou Ele olha, ele vê a posição da barreira do goleiro Aí partiu Ronaldinho, pé direito Partiu, caprichou, bateu Ainda não foi dessa vez Garotos realmente Aí o veterano Ronaldinho Pra Neymar, pra Ronaldinho Bate pro gol, bateu pro gol E sentiu ali alguma coisa Sentiu o Ronaldinho O Borges tomou Neymar Botou no chão Marcação em cima dele Jogou com o Neymar Tem que ir pra ir rápido Arriscou, bateu de gol E jogou pra fora Vamos ao Borges Ficou sem ângulo Bateu cruzado O Neymar perdeu Isso é que se pode dizer perdeu Porque ele não achou a bola Mano, isso é tremendo isso, mano Aí o Neymar Botou a mão na frente Neymar vem buscar Fez lá graça Mas adiantou demais E o estrangeiro Digamos assim Como dizíamos antigamente Aí o Neymar Ele driblou Não saiu do lugar Mas a galera gostou Para isso fosse uma bela exibição Dentro do campo Ou pelo menos Uma grande diferença Já viu que a imagem não mostrava O técnico da jeitida Fez uma graça ali Com a bola com o pé esquerdo E a falta cometida Em cima do Neymar Hora de contra-ataque Solta Cortez Isso Bora, vem buscar Tocou de primeira Bonito, não é assim? Agora Vamos lá, Lucas Neymar tá do outro lado, Lucas Neymar tá do outro lado Tocou pra ele Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Gol Fiquei impressionado Com a explosão muscular Que ele tem A velocidade Que ele tem Vamos ver Bateu pro gol E o gol É o gol De nada, gente Parabéns de gente A marcada falta Esse jogo é a eliminatória Já Neymar Tomou Passou da bola Deu o campo Para o Guia Azul E ir atrás dele Eles que ficam sentindo O tornozeiro O Juiz se quer Deu a pauta É, garçante cita Neymar É o novinho Aúcho Uh, que beleza Pra cima do bolate Neymar Calma, Neymar Calma, Neymar Aí conseguiu Outra falta Na entrada do Celay A galera adora Você fez um gesto aqui De que Tinha que ser mais Mas a torcida gosta É, a torcida gosta Mas o futebol ali Deu ter jogado ali Isso, toquei de primeira Para o Ronaldinho Gaúcho Pisou na bola, girou Agora foi o Ronaldinho Que prendeu demais Com as massinhas e domina Meio que jogou de zagueiro Ronaldinho Gaúcho Olhou A bola se sente à vontade logo Neymar Chegou bem Para cima do Celay Chamou para a fita A torcida gosta Mas ele não saiu do lugar Isso, agora sim Foi o Neymar Cruzamento Do outro lado Passou pelo Lucas E a torcida se desespera O Neymar recebeu O Trafalto E entrou tudo nele Agora de sábado Segundo foi o Neymar É o Ronaldinho Gaúcho Foi o Neymar Neymar pediu do outro lado Ele botou para o Diego Souza Jogou para o Neymar O Neymar O Neymar Neymar é o nome dele Cortes Diego Souza acabou de entrar Você está querendo fazer mais tempo? Vai Ronaldinho Gaúcho Ele jogou no Fred Ajeitou no cabeça O momento que ele tirou Ronaldinho Gaúcho Que categoria Mas que categoria O Celay deve estar perguntando Ele estava ali para bater os canteis Já para ver o sinais para a futura Ronaldinho Gaúcho Deixou para o Neymar É o Ronaldinho Gaúcho Ele foi se encaminhando para a bola Outra vez Pedindo para a torcida gritar Acerta ele Sabe da importância Ele e o Neymar estão com a bola Prendam a bola Isso Jogando para o ataque E o Ronaldinho Gaúcho Capricha Chamou para a pinta É muito bem O estado da Copa do Mundo Aí partiu o Fred É muito bom E o presidente Roux E o I'm in love, I'm in love with you I'm in love with you